Olá e sejam novamente bem-vindos aqui a casa do Carvalho, meu nome é Nicolas Kárez e hoje eu quero fazer um vídeo muito marotinho enquanto eu brido ovos aqui de gatinho porque hoje o tema do vídeo é o Bingo Shiny de 2023 e 2024, então quero fazer nesse vídeo aqui um pequeno overview de como foi as minhas Shiny Hunts do ano passado, nossa a bateria do meu Switch tá acabando, eu vou ter que botar ele para carregar infelizmente, mas eu queria fazer esse vídeo dando uma olhada em como foram as Shiny Hunts do ano passado e o que eu pretendo fazer de Shiny Hunts esse ano, beleza? Então bora lá. E para começar eu tenho aqui do meu lado esse pequeno chart que foi o chart que eu tinha utilizado para o Bingo do ano passado, deixa eu só me orientar melhor aqui, porque eu consegui pegar praticamente quase tudo que eu quis e ano passado, faltando 4 Pokémon na verdade. O Poipole que eu não consegui simplesmente ir atrás porque eu tinha que rezerar outra ação em Ultramon e eu tive dificuldades de conseguir fazer o emulador funcionar e eu queria fazer isso em live, acabei tendo tanto tempo para poder fazer esse stream no ano passado. O Regidrago eu também não consegui porque eu precisava finalizar um segundo save de, não finalizar um segundo save, de Sword Shield e acabei não conseguindo ir atrás. O Barbareco eu acabei não indo atrás também, porque eu nem sei como ir atrás dele na verdade, eu acho que é por Rock Smash, acabei dropando, eu consegui pegar um Binacle, que para mim já foi meio que o suficiente, e a minha Oscarada que é o último starter de Paldeia que eu não consegui ano passado, consegui todos os outros, exceto o último Espirigatito, que é o que inclusive eu vou começar a fazer esse ano com mais veemência, porque eu quero terminar logo isso, porque eu realmente não gostei tanto assim de fazer Shine Hunt de Bridging. E aí para poder explicar mais ou menos o que a gente foi atrás, o que a gente conseguiu, o que a gente não conseguiu, o que teve de mudança de planos no meio do negócio. Eu lembro que eu tinha a pretensão de pegar o Spiritomb em BDSP, mas eu acabei pegando, eu acabei indo atrás dele em Legends, porque na verdade eu consegui pegar um dele em Legends, então eu falava esse aqui mesmo, porque eu queria testar vários tipos de Shine Hunts na verdade, por exemplo, a Miss Drivels é o tipo de Shine Hunt em SOS Battle, que eu achei bem legalzinho, mas não achei tão fácil de você, assim, talvez tem alguns Pokémon que sejam mais fáceis, né, mas de boa, na verdade, de você conseguir fazer em segundo plano. Porque o que eu mais gostei de fazer esse ano foi Soft Reset, que é realmente, eu acho que é a minha, é o que eu mais gosto de fazer, e Shine Hunt em, tipo, sei lá, o Haltz da Ruby Safira que eu comecei a fazer também, não tava nem na lista aqui do que fazer, mas é coisa que você consegue ir fazendo em segundo plano sem ter que prestar tanta atenção assim, eu gostei bastante de fazer. Eu tentei a Safari Week nesse ano, a ideia era pegar um Goping lá, mas eu simplesmente não consegui, acabei falhando miseravelmente, porque eu nem consegui fazer muito Safari Week, na verdade, eu joguei pouco na Safari Week, e o Goping era um dos bichos mais difíceis de conseguir, então não foi uma boa ideia, mas eu acabei conseguindo pegar um em Horace, então deu bom, deu bom no fim das contas, o Spinda também deu tudo certo, acho que o Spinda eu inclusive fiz vídeo aqui no canal, tem alguns Pokémons que eu fiz vídeo no canal, tem alguns que a maioria eu não fiz, na verdade, eu acabei indo atrás até de outras Ultra Beasts que não estão aqui, né, eu tinha, mas acho que, não, o Buzz Wallet, a Nihilego, ela já tinha pegado, a Nihilego tá aqui, mas o Buzz Wallet tinha feito antes, então não tinha como. Isso obviamente além dos outros Shines, sei lá, de Scarlet Violet, né, que não cheguei a colocar na lista aqui, mas eu tava indo atrás. Então, assim, a ideia do bingo, eu queria completar ele inteiro, mas a ideia do bingo, desses bingos gringos, é você fechar, tipo, uma linha, três linhas, colunas ou diagonais, né, e aqui eu fechei, tipo, pelo menos, deixa eu ver, a diagonal aqui do Furch, eu consegui fechar, fechei a linha do Spinda aqui, fechei a linha ali de cima do Furch também, a linha vertical do, a coluna, né, do Unom, coluna do Fuecoco ali, as duas Fuecoco. Então, eu consegui fechar o bingo, tecnicamente, que é o plano, mas eu não consegui zerar o bingo, né, que aí, tipo, é fazer tudo, né, tudo que tava na cartela. Mas, pra mim tá bom, pra mim tá bom, eu consegui fazer o que eu, a maior parte das coisas que eu queria fazer, realmente, foram feitas. O Impod foi muito legal de fazer, o próprio Unom também foi legal de fazer, o Veracross também foi legal, tiveram várias coisas, assim, mas eu realmente não gostei de fazer. Eu acho que o que eu mais, talvez o que eu não devesse ter colocado aqui, eu devia ter pegado um pouco mais leve nos lendários, e aí nos lendários eu coloco Ultra Beasts, lendários e outros bichos, porque eles costumam demorar um pouco mesmo. E os Starters, meu maior erro aqui foi colocar todos os 9 Starters, por mais que eu já tivesse pegado o Quaxley, foi um puta erro ter colocado eles, porque demorou muito pra conseguir fazer, e eu ainda não consegui pegar o último. Mas, tudo bem, por mim tá da hora, Centered Furrych foram as mais de boas, o Budill também foi legalzinho de pegar, foi bem suave, e, enfim, 2023 foi um bom ano pra pegar esses Shinies, e pra experimentar vários jogos, e vários tipos de Shiny Hunt que eu queria experimentar. Pra esse ano, eu já montei o Bingo de 2024, então eu vou revelar aqui o Bingo de 2024. Eu quero focar esse ano em completar minha Shiny Dex, minha Shiny Living Dex. Então, eu foquei em alguns Pokémon de canto, que ainda falta bastante Pokémon de canto pra eu poder fechar a região. Faltam alguns Pokémon evolução, eu também quero aproveitar Scarlet Violet, pra já, tipo, pegar o máximo que eu conseguir pegar de Shiny em Scarlet Violet também. Não necessariamente pra já fechar a Dex, mas de Paldeia, né, mas pra dar uma acelerada aí no processo, né. Eu queria focar mais em canto e Paldeia, pra já dar andamento na Living Dex Shiny, né. Então, exceto o quê? Que eu coloquei mais diferente aqui, pra Soft Reset. O Guzlord, que eu já estou caçando, tô caçando desde o ano passado o Guzlord, eu vou tentar dar uma focada maior nele. Nas quinas aqui, né, a gente tem a minha oscarada também, no último spot aqui, que é o... O que eu já também já tô indo atrás, tô rachando, eu já gerei uma caralhada, minha oscaralhada de ovos aí, pra gente poder rachar. Além, claro, ali dos lendários de canto, né, que, por exemplo, eu coloquei lá em cima o Moltres, lá embaixo o Articuno, e no meio eu coloquei o Mewtwo, que são os três que eu ainda quero ir atrás. O Moltres eu já tô caçando há um tempinho, os ábitos a gente já pegou, por isso que ele não tá aqui na lista, que no caso são as versões da primeira geração. Então eu pretendo ir nesses aqui atrás da primeira geração, e o que tiver, acho que a maior parte das coisas que tiver disponível em Paldeia, eu vou ir em Paldeia mesmo, entendeu? Paldeia, Kitakami e Blueberry Academy, no Scarlet Violet. Mas eu também coloquei aqui, por exemplo, eu quero muito pegar ainda a Kartana também, porque a Kartana é a outra outra Beast que falta, da minha versão pelo menos, então eu coloquei aqui no número 19, né. A Kartana, coloquei bastante Pokémon, porque eu coloquei algumas variações, né, tipo, eu coloquei a Jinx, porque a Jinx é um Pokémon que eu quero ir atrás no Let's Go. Eu não sei se eu vou ir atrás dela no Let's Go, mas está nos planos, né, de ir atrás dela no Let's Go. Assim como ali no número 23, no meio lá embaixo, o Alakazam, eu pretendo ir atrás do Alakazam no Legends, eu queria um Alakazam Alpha, Shiny, então eu pretendo ir atrás dele. E no caso aqui, obviamente, né, por exemplo, o Dodrio, que é ali o número 8, a Kindra, que é o número 16, o número 17 mesmo, que é o Wogtrio, o número 10, que é o Izindigalar. Eu pretendo ir atrás, não só deles, mas como os da linha completa, porque esses em particular, tipo o Dodu, a própria Tinkaton, eu também não tenho a linha, então eu precisar, eu coloquei as últimas formas, porque eu pretendo ir atrás das linhas completas. O mesmo vale para o Electrode de Rissui também, o próprio Victreebel. O Victreebel tem um Bell's Proach, na verdade, e eu preciso de só mais dois. Jogong, eu preciso dos dois também. Acho que a Vulpix, a Naranthales aqui, do número 6, eu tenho já a Vulpix, então eu estou suave nesse sentido. E por aí vai, e por aí vai. Então tem alguns Pokémon aqui que eu quero caçar no Legends, tem alguns Pokémon que eu quero caçar. Eu queria focar mais nesse sentido, tipo, os jogos mais modernos, eu quero fazer as Hunts de Outbreak, quero fazer essas Huntsinhas, que é mais para poder facilitar mesmo, na completude, né, da Living Dex Shine, enquanto alguns outros Pokémon, eu vou, aqui vão, o que gasta mais tempo mesmo, eu deixei um pouco mais reduzido, que é, por exemplo, a Jinx, no Let's Go, que tende a demorar um pouquinho mais, o próprio Mel's Carada, que a gente não sabe ainda quanto tempo pode levar, pode ser que venha rápido, pode ser que venha só no final do ano, vai saber, né. E o Gaslord, a Cartana, que são os Pokémon que vai depender mais de Soft Reset, e os 3 Lendários de Canto, que também depende bastante de Soft Reset, acho que é o único outro Pokémon que está um pouquinho aberto ainda, que eu não sei ainda onde fazer, vai depender da minha boa vontade, na verdade, durante o ano, é o número 7 aqui, que é o Dance Parse, o Dan Dance Parse, na verdade, porque eu queria pegar o Dan Dance Parse de 3 segmentos, e eu estou ligado que tem como ir atrás dos Dance Parse, da 4ª geração, eu sei que tem um lance da habilidade, habilidade não, desculpa, da nature, dependendo da nature do Dance Parse, você tem uma chance muito maior dele, quando você passar ele para a Paldeia, dele evoluir para um Dance Parse de 3 segmentos, eu pretendo fazer isso, mas se eu não o fizer, eu vou pegar pelo menos um Dance Parse de 2 segmentos, em Paldeia mesmo, só caçar, para conseguir, esse ano eu quero completar, tá ligado, o Bingo, de fato, eu quero fazer tudo do Bingo, por isso que tem alguns Pokémon que são mais fáceis de conseguir aqui, o próprio Executor de Alola, eu já tenho o Executor normal, eu fui dar uma olhada no meu home, eu não tenho o Executor, base, que nem eu achei que eu tinha, mas eu tenho 2 Executes, sobrando, eu só não evoluí eles, na verdade, um está no home, por isso que eu não lembrava que eu tinha, que eu ainda não tinha ele, preciso ir atrás de Alola, única e exclusivamente, e os outros Pokémon aqui, a gente vai dando os nossos pulos, para conseguir, vai ser um negocinho legal, e esse ano, assim como eu já comecei a fazer no final do ano passado, e nas lives recentes desse ano também, desse ano né, eu não comecei a fazer lives esse ano, mas vocês entenderam, as últimas lives, estão sendo simultâneas né, estão sendo tanto na Twitch, quanto aqui no YouTube, então, quem quiser acompanhar pela Twitch, essas Shiny Hunts, fique à vontade, quem quiser acompanhar aqui pelo YouTube, sinta-se convidado, eu vou fazer elas majoritariamente em live, possivelmente em algum momento ou outro, não vou nem prometer nada, mas, possivelmente em algum momento ou outro, eu faço algum, algum corte, algum highlight, alguma coisa assim da stream, quando eu achar esses Pokémon, para poder fazer, tipo, soltar como um videozinho, avulso aqui no canal, ou talvez eu faça algum compilado, de Shiny Hunts também, em algum momento, enfim, algo nessa linha, para poder, ter como um vídeo assim, porque eu tinha gostado de fazer aqueles videozinhos, de Shiny Hunts individual, só que eles demandam um pouco de trabalho até demais, e eu não estava com muito tempo ano passado, esse ano eu estou com um pouco mais de tempo, mas, nunca se sabe né, então eu não vou prometer nada, a maior promessa aqui do canal, é que não vai ter vídeo, entendeu, a gente está ensoltado os podcasts, com uma certa regularidade, tudo der certo, esse mês tem mais episódios para o pessoal aí, nas próximas semanas, e aqui fica a minha promessa do Bingo Shine, eu vou deixar esse link que está aqui, esse link aqui, que é o da minha Living Dex Shiny, eu tenho o Pocket Dex Tracker, então lá eu tenho todos, um compilado ali, de como está o andamento da minha Pocket Dex, da minha Living Dex Shiny, melhor dizendo, e tem alguns Pokémon lá, que na verdade, só não, que eu tenho, mas não estão lá, só porque eu não passei eles para o home, eu deixo a Living Dex Shiny, todos os Pokémon que já estão no home, eu tenho muita coisa no Go, que eu não passei para frente também, então, tipo, tem muito bicho que eu deveria passar ainda, mas, eu ainda não tive tempo de conseguir, passar eles bonitinho, para deixar organizadinho lá no home, então é isso, muito obrigado aí pela presença, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se tudo dando certo, essa semana mesmo, a gente já está, já deve ter começado a fazer Shiny Hunt, esse, o plano é que esse vídeo saia na sexta, se tudo der certo, hoje já está tendo live, a noite também, de Shiny Hunt, eu vou continuar caçando a Meauscarada, primeiro, com o Guzlord, vou estar fazendo os dois simultaneamente, e depois que eu, achar um dos dois, muito provavelmente a Meauscarada, eu queria dar uma ruchada na Meauscarada, estou torcendo muito para a Meauscarada vir rápido, porque eu consigo focar, nos lendários também, de canto, eu precisava, porque tem essa né, eu tenho uma deadline aí, tecnicamente, para esses Pokémon, por conta da questão do Bank, né, tem aquele negócio de eles estarem, encerrando os serviços online, do 3DS, e aí eu não vou conseguir passar eles depois, para o Home, através do Bank, a gente sabe que os serviços encerram em Abril, mas o Bank, ele vai continuar funcionando por um tempo, a gente só não sabe por quanto tempo, ele vai funcionar, mas Abril ali, é uma deadline, que eu queria tentar ir atrás, desses lendários, espero que dê tudo certo, espero que vocês acompanhem também, essa nossa jornada por lá, beleza? Mas é isso, muito obrigado aí, pela presença de todos, uma ótima semana para vocês, e a gente se vê, no próximo vídeo, aqui da Casa do Carvalho, falou galera, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.